O que você está? Essa coisa na minha cabeça pode fazer todo mundo virar cidadão daqui, né? É. Sabe como fazer isso funcionar, não sabe? Sei. Tem certeza? Tá, eu tenho certeza. Tá bom, então me escuta, hein? Acertou o presionado. Pronto. Pode me ligar. Vale. Bro, se livre delas duas. Com prazer, chefe. Com prazer. Cadê você, moleque? Cadê você? E aí, menina? Não. Vamos brincar? Não. Vamos lá. Não, por favor. Eu vou ser bonzinho com você, eu prometo. Vamos lá. Me solta. Quer que machuque a garota? Não. Então vem cá. Não, por favor. Merda! Seu merda! Son? Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Estou não me mosca? Não me selvá. Não, por favor. Só não me tirou. Não, por favor. Não, por favor. Ela está viva? Por enquanto? Fica atrás de mim. Eu vou tirar vocês daqui. Eu tenho um plano.